Ainda, qual é a informação que você tem? Qual é a mulher que vai ir pra cá, tira no peito dela? Não tem mais raio. Vai mostrar a sua, que a mulher é confinante. Acabou de ter mais raio. Então, a melhor solução pra ela, não sei quem podia falar, era o Renato Tristão.